Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Gêmeos. Gêmeos, olha aí minha amiga geminiana, meu amigo geminiano, já se inscreveu? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né? E ativar o sininho para receber notificações. E deixe também o seu like, o seu gostei aqui embaixo, para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Vamos lá! Amor. Olha, gêmeos, este mês será vibrante na paquera. E atração física pode ser um convite ao envolvimento, ainda mais na primeira quinzena. Admirador secreto pode se revelar. Na união, seu lado prestativo estará mais evidente. Porém, a rotina e as exigências do cotidiano podem diminuir um pouco o encantamento, hein? Vida sexual com altos e baixos. Família e amigos. Astral de união com os parentes nas primeiras semanas, gêmeos. A partir do dia 12, pode ter perrengues para resolver em casa, hein? Seu pique para se envolver com coisas diferentes e sua liderança vão motivar os amigos. Trabalho e dinheiro. Sua inteligência, gêmeos, e a ambição podem trazer conquistas surpreendentes no emprego. O sol vai aguçar o seu instinto para investir, negociar e ganhar dinheiro. E pode ainda resolver uma antiga pendência financeira e se livrar de alguns pepinos, de alguns abacaxis, tá? Gostou? Então não deixe de compartilhar com o seu amigo de gêmeos como a sua amiga de gêmeos, beleza? Um abraço forte. Saúde e sorte em janeiro para você, gêmeos. Saúde e sorte em janeiro para você, gêmeos.